Eu Tava Apaixonado Tropecei, caí na parra Bote a cabeça, nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só a boca selecionada Tropecei, caí na parra Alô, Wesley Safadão! Ei, toma no Walter! Vamos cair na parra! Não chama não, que eu já tô aqui! Uhul! Ela me deu um fora de partir o coração Eu pedi pra botar na minha cara Disse não, eu tava apaixonado Correndo atrás de ex Eu tava apaixonado Correndo atrás de ex Tropecei! Tropecei! Caí na parra, bati a cabeça Nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só a boca selecionada Tropecei! Eu caí na parra Bote a cabeça, nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só a boca selecionada Tropecei, caí na parra Semano, Walter e safadão É safadão e mano, Walter Cai na parra É meu eu Tchau, 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 tchau